E aí pessoal do grupo aí ó, pessoal do grupo da Brasil Curso Solar, tudo bem pessoal? Aqui é o projeto aqui da loja Vende, né? Aqui do telhado solar, totalmente com placa solar, projeto de 43 kW. Estamos aqui hoje, aqui apresentando o nosso estagiário de hoje que é o Pedro. Bom pessoal, vocês já devem me conhecer do curso, quem não for, pode fazer o curso da Brasil Curso Solar em parceria da Rádio Sol, que é garantia de estágio, é garantia de mercado de trabalho, que é o que interessa, ganhar dinheiro. Venha para o Brasil Curso Solar, fazer o seu curso para ter esse estágio maravilhoso com a Rádio Sol. E venha para a Rádio Sol, traga seu projeto para a gente, para nós estarmos com você em sintonia e colaborando um com o outro. Valeu!